Música Agora vamos começar a falar de alguns dos destaques positivos Christian Haynes é um veterano, um experiente jogador como right guard Mas só jogou como right guard lá em Yukon E aí ele está começando a ter algumas chances como left guard E aqui ele fez a sua estreia e jogou muito bem como left guard Aqui os Titans vão fazer um stunt, que é aquilo que a gente sempre fala Quando os jogadores se cruzam Um pouco atrasado para tentar pegar a OL de surpresa E aqui o Haynes passa o jogador para o Forsyth E não tem nenhum impacto e pressão aqui Para dar tempo para o Hayes fazer o passo dele Aqui é um dos meus jogadores preferidos dele Como sempre falo, o Haynes tem potencial atlético, tem força Mas a inteligência espacial que ele tem, assim, de saber usar, fazer, criar os melhores ângulos para a corrida É algo sensacional Então aqui ele já faz o bloqueio e já sela o jogador para esse lado Então assim, eu vou dar todo o espaço para o meu corredor vir por aqui Então esse cara aqui já não atrapalha mais a jogada Então assim, já tirou ele da jogada O Haynes é muito bom fazendo isso Um cara que jogou muito nessa partida foi o Derek Hall Não gostei muito da escolha dele Algumas pessoas disseram A gente nunca tem a certeza total Mas que ele jogou com uma lesão no ombro o ano inteiro E como ele é muito dependente do Speed to Power Ele acabou sofrendo com isso E aí nessas duas primeiras partidas ele jogou muito bem Aqui o Tight End está em motion Ele vai tentar fazer o que a gente chama de One Block Que é esse bloqueio quando você vem em movimento Mas eu não queria ser o Tight End aqui Porque ele leva uma baita pancada do Hall Mostrando a sua fisicalidade Aqui mais uma vez ele mostrando como ele é físico Ele é bloqueado quase que por dois jogadores E aí ele consegue manter o braço de fora livre E vai lá fazer o Tackle mesmo engajado em outro Tight End Então assim, esse tipo de jogada Você não vai ver o Darrell Taylor fazendo por exemplo Então assim, pra mim já coloca o Hall A frente do Taylor Que pra mim O meu sonho é que o John Schneider consiga uma troca Pelo Hall Aqui o nosso querido Jake Poble Que não tem mais bobo no futebol Correndo uma boa rota aqui Ele não teve a mesma preseason que teve no ano passado Ajudou muito mais nos times especiais Nos bloqueios Mas aqui ele consegue logo no começo O release interno E aí ele tem toda a vantagem Na rota O Corner não pode fazer muita coisa Ameaçou externamente Quando o Corner abriu os quadris Ele veio por dentro E aí faz a recepção O passo foi até um pouco atrás Mas ele consegue corrigir Fazer a recepção O Ken McIntosh A gente falou do George O'Lane No vídeo passado Mas o McIntosh Eu acho que também conseguiu Assegurar o seu lugar no roster Acabei Separando essa jogada Ele vai ficar no 1 contra 1 aqui Contra o defensor Vai fazer o stiff arm O jogador vai cair Mas eu queria destacar Essa parte da jogada Tem 1, 2, 3, 4 jogadores Basicamente junto aqui Ainda tem mais 2 nas proximidades Então quase 6 jogadores O McIntosh Não ia ganhar muita coisa A mais Correndo aqui Então o quadro ideal Era ele sair de campo Conseguir as jardas Que ele conseguiu E pronto Mas aí o McIntosh Decide voltar Para dentro do campo Por meio da confusão Para a fisicalidade mesmo Para conseguir algumas jardinhas A mais Eu particularmente gosto Desse estilo de De running back Ele consegue arrancar Ali umas 3 jardinhas Mas a mentalidade Ali De ser agressivo É algo muito Muito bom de se ter Num running back Aqui o Sun Howell Contra a Blitz O Sun Howell Teve uma partida Muito boa também Uma partida para se destacar Acho que Teve Um passe Que foi um pouco Atrás Para o Lavis Custinow E Perdeu o Jake Bobo Numa terceira descida Mas Fora isso Acho que foi Uma partida Quase que Inretocável Do 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 Sun Howell Garantindo Tranquilamente A posição De QB2 O PJ Walker Jogou muito mal Aqui os Titans Vão chamar Uma Blitz Para cima Do Sun Howell E ele Usa o conceito De Hot Route Que é essa Rota curta Que normalmente O QB Tem Justamente Para casos De Blitz Então a Blitz Está vindo por aqui Os linebackers Por aqui E aí O Lavis Custinow Que também deve ter Assigurado sua vaga No elenco Para Fazer essa leitura Aqui Para Para dar já A opção De um passe rápido E aqui O O O O O Faz O O Pass Então essa Route Route É Essa Hot Route Perdão É Justamente isso É tipo uma Rota rápida Que vai ser de Emergência Aqui para dar Para o QB se livrar Fácil Da Jogada Em casa De Blitz Agora falando Sobre os Nossos Coordenadores A gente sempre fala Que não dá para abrir Muito o playbook Aqui Mas achei interessante Essa jogada Os Seahawks usam Um defensive tackle Que é o Byron Murphy Trazem um linebacker Aqui o John Hattigan Ameaçando a Blitz Mas na verdade Mas na verdade ele vai Dropar na marcação E os outros Três jogadores Da linha São Defensive Hands Fatalmente O Daryl Taylor Seria Substituído Pelo Chenan Houlson Aqui Ele coloca O Boyamaf Contra um guard Que era um papel Que ele já fez Algumas vezes Lá em Minnesota Na época De college E aqui tem um Derrick Hall Bem aberto Justamente para dar O ângulo dele Do speed to power Que é o melhor Movimento que ele tem Então começa o snap Como a gente falou O O Linebacker Vai na Na No drop O Byron Murphy Tem o objetivo De absorver o bloqueio Duplo Duplo Para deixar o Hall O Muff E o Taylor Num contra um É E aí O Muff Vence rapidamente Né Tem umas Explosão muito boa Contra o guard E aí Ele e o Hall Vão lá E matam a jogada Né Então assim Isso é algo Que eu acho Que o Mc Donald Vai usar Durante Um cara muito criativo Né A gente já falou Tem aí Os vídeos De pacotes de pressão D Então às vezes Alinha os Eds como DT E os DTs como Ed Né Então assim Um cara bem criativo Fatalmente Essa formação Vai aparecer Nos jogos Aqui falando Do Ryan Group Ele vai chamar Um conceito Que a gente chama De Mesh Concept Né Que são É Rotas Que se cruzam Duas drag Rots Né Os conceitos Ofensivos Normalmente são É O conjunto A combinação Né De duas rotas Né E aí Você tem a adição De algumas variações Nesse caso Ele chama O Mesh Rail Ou Mesh Snag Né Esse defensor Esse recebedor Aqui Vai Correr uma Hot Snag Né A Perdão Que vai correr Essa drag Que é O Jake Bobo O Larvis Gacheno Vai correr Uma speed Out E É O Macintosh Né No caso Running Back Ele vai correr Uma rota Que seria O Will Né Na verdade Vindo por aqui Mas ele já Fica Uma primeira leitura Do QB O Groove Adicionou O elemento De trazer O Macintosh Em Motion Pra descobrir Qual é O tipo de marcação Né Aparentemente Era em zona Com Blitz Aí A primeira leitura Do QB Tem que ser O Running Back Né Nessa rota Porque ela pode ser A mais vertical De todas Né Se tiver espaço Senão Ele volta Pra As duas Rotas Drag Do meio Né E tem A leitura Zero Vamos dizer assim É Que é essa Speed Out Porque ele vai ler Antes do Snap Se ele ver Que Por exemplo Aqui até Era uma opção Boa Né O Gloves Gacheno É Estaria sendo Marcado Por esse jogador E ele tem Esse espaço Pra fazer Essa rota Então Poderia ser Um bom Matchup Até O Howell Olha bastante Pra esse lado Do campo Antes da jogada E aí Temos o Snap Ele Lê O McIntosh Vê que tem Dois jogadores Ali na área Passa Pra segunda Leitura E aí Ele tem O Jake Bobo Livre Né Só que Tem um Blitzer Chegando em cima Dele E acaba Atrapalhando O passe Mas isso aqui Seria uma conversão De terceira descida Até simples De se fazer Por fim É Uma Acho que A melhor jogada Corrida Que os Seahawks Tiveram É um conceito Chamado Split Zone É Que é basicamente Uma Inside Zone Né Todo mundo bloqueando Em zona Só que Um jogador Deixado Desbloqueado Sem bloqueio Na verdade No caso É Esse Edge Aqui 99 Ele vai ser Bloqueado Pelo Tight End Que tá vindo aqui Em motion Né O nome dessas jogadas É Split Zone Acho que se você jogou Madden Você já deve ter visto Bastante Essa jogada Então as vezes O Tight End Tá alinhado aqui E vem bloqueado Do outro lado Às vezes é um Full Back Né E vai alinhar Do outro E vem aqui Do outro lado No caso Do Do Grub Ele usou bastante Esse jogador Vindo em motion Né Pra tirar um pouco Ele da jogada É Mas o conceito De Split Zone É esse Deixar um jogador Desbloqueado E Um Full Back Um Eight Back Um Tight End Vem do outro lado Fazer o bloqueio Em cima dele Ah O bloqueio acontece Esse jogador é tirado Sem a necessidade De vir bloquear aqui O McClendall Curtis Vem direto Pra cima do Linebacker O bloqueio duplo Entre o Com Bradford E o Hulu Funciona muito bem Permite que o Bradford Avança pro Linebacker E crie Né Uma lane gigante Pro McIntosh Correr A gente vai ver aqui O Borner Vindo Fez Fez o bloqueio Né Aqui Criado o espaço O McIntosh Lê bem Essa jogada Faz o corte E tem um grande Avanço aqui Então A jogada Foi bem desenhada E muito bem executada Né As vezes a gente via Falta de um ou de outro Aqui nós tivemos os dois É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Até a próxima Eagle Hawks